Eu gostaria de conversar um pouquinho, fazer uma pequena análise sobre a educação familiar e a educação escolar, fazer uma análise pequena para a gente poder distinguir as ruas. Então, a educação familiar, ela visa formar o caráter, visa a formação ética, ela visa desenvolver a personalidade. E como eu disse, tudo isso acontece no convívio familiar, não é? O convívio familiar é o primeiro núcleo coletivo que a criança vive. Então, essa parte, a educação familiar, ela é básica para o comportamento da pessoa, o comportamento da criança, na sociedade onde ela vive. Muito bem, além da educação familiar, nós temos também a educação escolar. A educação escolar, ela amplia os valores éticos, os valores de cidadania. Então, na casa, durante a educação familiar, a criança aprende a respeitar os pais, aprende a viver adequadamente com os irmãos, não é? Agora, quando ele está na escola, ele vai aprender, vai ampliar esses conceitos, vai aprender a respeitar os professores, vai viver adequadamente com os seus colegas de sala. Então, na educação escolar, a gente amplia esses conceitos de ética e de cidadania. Mas não é só isso. Na educação escolar, a gente transmite conhecimentos, prepara o aluno para a vida em sociedade, não é? Então, tudo isso a gente encontra na educação escolar. Agora, é importante a gente observar que a educação familiar e a educação escolar são coisas diferentes. Uma não substitui a outra, mas elas se entrosam e se completam. Educação escolar com educação familiar. Muito bem. E a gente nota, muitas vezes, a gente que está no ensino há muito tempo, que devido, às vezes, a uma série de motivos que eu interesse aqui analisar, muitas vezes, os pais delegam à escola a educação. E a educação é uma responsabilidade que cabe exclusivamente aos pais. A ética, a cidadania, a gente aprende em casa. A escola amplia e, depois, amplia de modo que a pessoa possa viver na sociedade, respeitando as leis. A gente procura na educação escolar a educação escolar, ensinar os direitos e os deveres para os nossos alunos. Muito bem. Olha, uma das coisas que a gente tem observado, que a escola não é constituída apenas dos alunos, dos professores, dos coordenadores. Ela é constituída por todos nós, inclusive os pais. Então, a parceria dos pais com a escola é algo muito importante. Então, observe, parcerias, parceria, pais e escola. Olha, é muito importante em dois aspectos. No aspecto de desenvolvimento educacional do jovem e também no aspecto de desempenho da escola. Eu vou explicar melhor. O pai deve ou os pais devem acompanhar o desenvolvimento e o comportamento de seu filho na escola. É uma obrigação, tem que acompanhar. Agora, esse acompanhamento que o pai faz, ele acaba acompanhando também as atividades da escola. E isso melhora o desempenho da escola. A gente tem observado, muitas vezes, notícias na televisão sobre escolas públicas ou particulares, cujos pais têm participado mais ativamente e a escola tem se estar indo muito bem em provas, em testes, devido à participação dos pais. Então, a gente acha muito importante essa participação dos pais nas atividades da escola. A gente sabe, muitas vezes, que a gente luta muito para que o pai compareça à escola. É um grande desafio. Mas é muito importante que o pai compareça à escola, que seu filho estuda, fique a par das atividades da escola. Olha, quando o pai tiver algum problema na educação do seu filho, isso acontece, o que ele pode fazer é procurar a escola. A escola tem alunos de várias faixas etárias, ela tem um pessoal competente em educação, e, além disso, a escola pode analisar objetivamente o problema do aluno, porque o pai e os pais estavam analisando mais emocionalmente. Então, se o pai perceber que ele está tendo dificuldade em educar o filho, tem que ir à escola, conversar na escola. A gente tem observado muito isso. Às vezes, o pai tem alguma dificuldade em tratar com o filho. E, numa conversa com a orientadora, com a coordenadora, que já tem uma experiência, trabalha com alunos em várias faixas etárias, ela pode ajudar muito no desenvolvimento educacional da criança. Agora, tem um outro aspecto. Se, porventura, a escola notar que um aluno não está se saindo adequadamente, ela tem que comunicar aos pais que isso é uma coisa fundamental. A gente sempre procura fazer isso na nossa escola. Se a gente não está de um mundo, não está de um bem, as notas estão baixas, a aprendizagem dele não está de acordo, então, é conversar com os pais. E aí, em conjunto, pai e escola, podem chegar a uma situação, assim, bem favorável ao aluno. Uma coisa que eu acho importante é o pai, ou os pais e escola falarem a mesma linguagem. Não é? Senão, o aluno, ele se aproveita da parte que mais lhe interessa. Se falarem a mesma linguagem, isso vai dar segurança ao jovem. E vai comprometer mais no estudo. Então, gente, essa parceria, pai e escola, é muito importante, eu gostaria, então, de realçar. Olha, a gente observa que os nossos alunos, os nossos filhos, eles se dedicam praticamente ou exclusivamente ao estudo. Então, estudar é uma obrigação. Quem estuda, vai vencer muito mais facilmente os obstáculos da vida. Não é? O conhecimento é essencial. E é importante que seus filhos, e a gente fala isso também dos nossos alunos, estudem todos os dias. Não é? Criem um hábito de estudo, tenha um horário de estudo. É muito importante que os pais acompanhem o estudo dos seus filhos. A escola procura habituá-los a estudar, assim, exigindo que durante as aulas ele esteja paro do conteúdo que está sendo ministrado. Não é? Fazendo muitas provas, ele acaba estudando e vai criando um hábito na criança. Eu acho que isso é muito importante. Como a gente procura também, criar no jovem o hábito de ler, o hábito de escrever. Isso é uma coisa muito importante. Então, estudar para os nossos alunos é obrigação. É o que eles realmente devem fazer. O Edu estava comentando também sobre a escola. Ela tem que ter um equipamento. Então, tem data show, tem projetor, tem uma série de coisas que a escola...